O ano é 2020, você ainda tem problema de Nath no seu Xbox One? Sempre dá, estrita ou moderado? Galera, vocês vieram no lugar certo e está no ar mais um tutorial aqui no canal Blog Ralé e quem fala com vocês é o Léo. Bom, galera, seguinte, muita gente me procura para perguntar como abre a Nath do Xbox e em pleno 2020 ainda dá esse problema, mesmo depois de várias atualizações do seu Xbox One. E galera, a verdade é que o método que eu vou passar para vocês não é 100% eficaz, mas vamos dizer que é 95%, porque eu pesquisei vários tipos de tutoriais, testei um por um em 2020 e esse deu certo. Então a partir de agora você vai aprender como abrir a sua Nath no Xbox One. Sem muita enrolação, vamos lá. Clica no botão do meio do seu controle do Xbox, na logo, vai em configurações, tá galera? Logo depois de em configurações, vocês vão em configurações de rede. A partir de agora, vocês estão vendo inclusive que a minha Nath está aberta porque eu já tinha feito esse procedimento hoje, tá? E estava inclusive como estrita, depois de ter ficado vários dias como aberta. Hoje estava estrita e o cabeção aqui esqueceu de gravar, mas enfim, vamos passar o processo do mesmo jeito. Queria inclusive avisar para vocês aí, ó, ativa o sininho de notificação, senão você não vai receber meus vídeos. E claro, deixa o joinha para você receber mais tutoriais como esse. Então já clica no sininho, ó, marcar todas as notificações do canal. Clica em mudar para offline. A partir desse momento, você vai fazer esse processo três vezes, tá galera? Muda para online de novo, espera acessar, acessando informações. Vamos lá, muda para offline, mais uma vez. Espera ficar offline tudo direitinho. E agora muda para online de novo. Espera acessar informações e fica online. E você vai fazer esse processo mais uma vez, tá? Muda para offline. Está carregando, espera. Vamos lá. E agora vai mudar para online na última vez, tá bom? Inclusive, já vai copiando o link desse vídeo e soltando lá no grupo do WhatsApp, tá galera? A partir desse momento, vocês vão clicar em testar tipo de NAT e é bom ficar esperto agora. Por quê? Quando você clicar em testar tipo de NAT, você vai clicar nos botões da parte de cima do seu controle, nos gatilhos LT, LB, RT e RB ao mesmo tempo, até concluir esse processo de testar tipo de NAT. Vamos lá. Apertou. Já apertou os quatro botões juntos. Então, enquanto está verificando a conexão, você vai segurar esses quatro botões. Vocês vão perceber que ao final, lógico, que a minha NAT já está aberta, mas quando você fizer esse processo aí, vai abrir a sua NAT instantaneamente, tá? Ah, Léo, não deu esse método aí não. Como é que eu faço? Cara, entra em testar esse tipo de conexão lá, o tipo de NAT, perdão, e verifica a conexão segurando os quatro botões novamente. Inclusive, a primeira vez que eu fiz isso, olha lá que massa, está como tipo de NAT aberto. Estão vendo? Estatísticas detalhadas de rede. Então, o meu tipo de NAT está aberto. Galera, vou clicar para voltar e vou colocar em continuar aqui. Lembrando mais uma vez, se não deu certo a primeira vez testar tipo de NAT, segurando os quatro botões, vocês podem fazer até três vezes. Depois disso, se não deu, você vai fazer o quê? Segurou o botão Power por 10 segundos, você vai limpar o cache do Xbox, e aí vai clicar para ligar o Xbox de novo e vai repetir esse processo aqui de novo. Vocês vão ver que vai abrir automaticamente depois que você fizer a primeira vez de testar o tipo de NAT e segurar os quatro botões, tá? Mas lembrando, tem que fazer isso aqui três vezes, mudar para offline e online, e testar o tipo de NAT segurando os quatro botões de cima, beleza? E um recado importante para você que está aí do outro lado e quer divulgar o seu canal aqui no Blog Halé. Está vendo esse botãozinho logo abaixo aí de seja membro? Eu estou abrindo a possibilidade, uma coisa que eu nunca fiz no canal, para quem é membro aqui do Blog Halé divulgar o seu canal. Quais são as regras? Está bem na descrição aqui desse vídeo, galera. Você precisa ter no mínimo 50 inscritos, ter pelo menos seis meses de canal e estar há um mês publicando vídeos no seu canal. Então é bem importante para você que está aí do outro lado e quer divulgar o seu trabalho. Detalhe é que todo mundo que quiser participar de sorteios, se tornando membros e divulgar o canal, tem que me mandar um e-mail no bloghalé.hotmail.com falando Léo, acabei de me tornar membro do seu canal e quero participar das promoções ou então quero divulgar o meu canal aqui no Blog Halé, beleza? No mais, galera, para mim é um prazer fazer esse tipo de tutorial para vocês e queria pedir com todo o carinho do mundo, se inscreve aqui caso você não seja inscrito, deixa o joinha, compartilha esse vídeo e não esquece, por favor, de ativar o sininho de notificação, porque é ele que faz o YouTube entregar vídeo para vocês, galera. Se vocês não fizerem isso, vocês não recebem vídeos do meu canal, beleza? No mais, tamo junto e misturado e Deus abençoe a cada um de vocês e hoje, às sete da noite, tem Halé News trazendo o melhor das notícias durante o dia. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho